Entrevista com o treinador Argel Fux, após o empate do Botafogo diante do Figueirense aqui em Santa Catarina por 0x0. Professor, primeira pergunta aqui. Argel, um ponto ganha no primeiro empate, mas a equipe apresentou um bom futebol. E aproveitando, por que Rafael Marques não vai para aí no lugar do Néstor? Bom, primeiro que a gente fez de tudo para ganhar o jogo. Tivemos volume, tivemos intensidade, trabalhamos bem a bola, tivemos um padrão, já temos um padrão de jogo. Então isso é importante. É difícil jogar aqui com o Figueirense, a gente sabe que é muito forte e eu particularmente conheço bastante o adversário. Mas fizemos de tudo para ganhar o jogo. O goleiro deles fez umas 3, 4 defesas milagrosas, principalmente no lance do Walter, que foi aquela cabeçada no seu tempo. O gol é um gol muito duvidoso, para mim é um gol que o Walter faz que é legítimo. A bandeira acabou anulando e aí só com o VAR ou com a imagem da televisão. Mas o mais importante é que a gente criou, a gente teve volume, a gente foi dono da partida, tivemos mais posse de bola, controlamos os jogos, propomos o jogo do começo ao fim. E aqui nós temos a nossa força do conjunto. Eu queria ver o Rafael jogando, se fala tanto no Rafael Marques, o Rafael Marques é um cara altamente profissional comigo, desde o dia que eu cheguei aqui, altamente comprometido com o clube, com a instituição. E é um cara que está trabalhando, que está sempre esperando uma oportunidade. E hoje eu pensei na lei do ex também. O Rafael jogou aqui contra o Figueirense, jogou aliás no Figueirense aqui, foi muito bem. E aí a gente colocou ele porque a gente tem confiança nele, como a gente tem confiança no Paraíba. Eu estou muito bem servido de camisa 9, uma hora dessa eu quero ver o Edgar jogando. Então por isso que a gente acabou colocando o Rafael. O Rafael entrou bem, teve até uma chance ou outra para abrir o placar. Mais uma vez mostramos aí a força do grupo. Professor, hoje foi o jogo que o Botafogo conseguiu melhor controlar o adversário e sofrer menos. Um capricho maior no último passo poderia ter dado a vitória ao Botafogo hoje contra o Figueirense, na sua opinião? Eu volto a dizer, nós fizemos de tudo para ganhar o jogo. O empate é consequência da partida, nós não jogamos para empatar. Nós jogamos lá para frente, nós jogamos com a mesma formação. É a segunda vez no Campeonato Brasileiro da Sérgio que eu consigo repetir o time. Nós repetimos o time lá contra o Paraná, que tinha ganho do São José em casa. E agora nós repetimos o time que tinha ganho do Criciú em casa. Conseguimos repetir, então não abrimos mão do nosso poder ofensivo. Fizemos tudo, eu acho que faltou um capricho, não. Acho que o goleiro estava uma noite inspiradíssimo, o goleiro do Figueirense, que fez umas duas ou três defesas milagrosas. Então, não podemos lamentar nada. O importante é você evoluir, evoluímos, controlamos mais o jogo. Eu acho que esse jogo nós controlamos muito mais a partida do que na vitória que nós tivemos lá fora de casa no Paraná. É um jogo que a gente conseguiu controlar, conseguiu ter volume, criou essa oportunidade. E o gol é questão de tempo. O Walter fez um gol, teve uma outra cabeçada fulminando, que o goleiro faz um milagre. Eu acho que a gente está no caminho certo. Dependemos da gente, é um grupo duro. Nós estamos aí no grupo da morte, temos um jogo importantíssimo. Temos que virar o turno dentro do G4. Dependemos apenas de nós. E agora é recuperar todo mundo aí e se preparar para o próximo jogo, que é outra pedreira, outra clássico aí do futebol paulista, no domingo de manhã contra o Itorão. Professor, em outras oportunidades, você evitou falar de arbitragem. Mas chegavam duas perguntas aqui sobre a arbitragem. Gostaria que avaliasse o gol anulado do Walter e também o impedimento marcado na segunda etapa no Ariel. Olha, eu não vou falar sobre arbitragem. Arbitragem, quem cuida é o nosso diretor executivo, a nossa diretoria. Eu me abstenho, é trabalho de campo, é formação de time, é padrão de jogo. A arbitragem não faz parte do treinador para estar comentando.